Vai, puxa Puxa, isso Puxa, você consegue Vamos ver quem vai ganhar essa disputa Vai, puxa, 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 puxa Ó, cachorro muito bravinho Não quer deixar para os filhotes Ó Olha lá, nas coxinhas dele Ó, que bonitinho, olha lá o outro Pega, pega, pega Ó Que bonito Que bonito o cachorrinho Vai, puxa, puxa Ó, alguém quer pegar bem perto da sua mão, Laura? Olha É o peixe, você está pescando o peixe cachorro Olha o filhotinho Fala Que que é isso, minha nossa? Vai, Laura, passear com os cachorros com uma corda Eles mesmos se prendem com a boca Vai, Laura Passeia com eles, Laura Estão levando Estão levando Está levando todos? Estão levando Daqui a pouco eles irão brigar Eles ficam essa brincadeirada Eles ficam essa brincadeirada e daqui a pouco eles brigam Olha que bonitinho Olha que bonitinho Laura, vai te levar, Laura Puxando você pela corda, Laura Isso Olha que chama Como que é o nome dos dois mesmo, Laura? Bolinha, bolota? Essa é a bolinha Essa é a bolinha Essa é a bolota Ele é bravinho Olha lá Ele não dá moleza não, Laura Olha os dois brincando aqui, olha Que bonitinho Olha, você vê aí que a brincadeira vira briga? Isso aí, olha É dos bravinhos esse Não mexe comigo Que eu sou brava Eu puxo sozinho aquilo Sozinho Eu vou ganhar de vocês Eu que vou ganhar de vocês Vai, puxa o seu irmãozinho Puxa Pega a cordinha Vou puxar Pega a cordinha Mas não o dedo da Laura Isso, puxa Puxa, cachorrinho Puxa, puxa, puxa Olha o outro Só falta esse buracar Se o irmão que caiu Esse também tem que cair Nossa, viu? Mas tá bom Tá bom Deixa ele se virar Deixa ele se passar um cachorro E ele se vira Olha, ele já tá ficando bravo lá Ele já tá ficando bravo Deixa ele ficar bravo Que é o irmãozinho dele Eu que quero a fita Aquela fita é minha Toda minha Não é pra pegar a fita A fita é minha Fala, conta a historinha lá O que eles estão falando Fala Fita é minha Agora eu vou brigar Porque você não deixou Pular a fita Puxa a fita Agora eu vou falar Muitas coisas Agora você vai ver Agora você vai ver Você vai cair Caiu É barra Você vai ver Você vai ver Você vai ver Agora você vai cair Você vai cair Você vai cair Olha lá o grandão Acho que vai querer separar As encrentinhas Os amiguinhos Tá bom então Tchau, tchau